E aí, meus loucões, meus loucões nesse Brasil? Tudo bem com vocês? Tá cagando? Olha, cheirão horrível, mano. Nossa. Oscar, gente, ele cagava. Fala, meu parça. Tá bem? Nossa, olha, cheio de cocô. Ó, a mão de cocô do bola. E aí, meu parça? Olha aqui, passa na careca. E aí, meu parça? Não, a mão de cocô não rola. Então passa na careca. E aí, ó. Ó o Rafa aqui, ó. Vem cá que eu tenho um anúncio pra te dar. Seguinte, Rafa. Eu tô com o seu sós aqui, ó. É igual, mano. Foi, meu parça. Seguinte. Ó, só lembrando que quando o Rafa bater uma milha lá no YouTube, um milhão de inscritos... Você tá querendo que eu raspe a cabeça de novo e tatue, né, mano? E tatue Buda brasileiro. Você vai? Não, você já... Buda brasileiro. Não. Você já apertou a nossa mão. Aperta a nossa mão. Já faz o avatar logo. Tatua tudo aqui. Rafinha, vem cá que esse Daily Vlog é totalmente dedicado a você. Como assim, meu parça? Esse Daily Vlog é pra você. Por quê? É uma homenagem que eu quis fazer pra você. Como assim? Como que eu posso te explicar? Já tô achando estranho? Por quê? Porque se você quisesse fazer uma surpresa, você nem ia me contar se a surpresa fosse boa. Vai depilar eu agora, vai depilar tudo. Não, não, não. É uma pessoa que vai te transformar pra você ficar mais legal que Buda, né? Porque, mano... Você já não tá cansado da opinião do Buda? Vai pintar meu cabelo. Não, não, não. Essa pessoa vai te transformar em algo que você já ficou parecido. Inclusive, Rafa, a gente já citou essa pessoa aqui nos vídeos. Eu sei porque ele me contou. Pode contar? Pera aí, pera aí. Essa pessoa que tá chegando pra transformar o Rafa, ela tá chegando em dois minutos. E acabou de mandar a localização do Uber aqui. O cara que vai te transformar... Cara, é homem. Agora descobriu. Tava batendo na minha cabeça. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Agora eu sei que é um homem. É um homem. Já chegou aí. Pode deixar subir. Pode deixar subir. Valeu. Eu tô com medo. Chegou. Olha, o que que é isso? 3, 2, 1 e... Belança, caralho! Nossa, irmão! Rafinha, tá aí a surpresa? Prazer, hein, rapaziada. Fiquei sabendo que os caras te meteram em uma peruca. Caraca, mano! Ô, velho! É o Pelanza de verdade, mano! É o Pelanza de verdade. Não, não. Acho que sou. Eu vou até colocar o dele aí. Você é de Pelanza, a cópia é a Fajuta, porque hoje ele vai te transformar no verdadeiro. Olha aí, ó, a Rafa de Pelanza. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, te levo comigo. Transformar em Pelanza? Ele vai te transformar em Pelanza. Ah, pera, não. Eu pensei que isso. Os caras iam me zoar aqui, mano. Os caras iam te transformar na Gretchen. Em 2010, em 2010, mano, eu já era transformado em Pelanza. Você tinha... Ele tinha franjinha, ó. Ah, na franjinha. Ele usava franjinha, mano. E a calça apertada aqui no registro? Tem, lógico. Não, eu vou falar... Mano, eu vou falar que eu tive também a época Pelanza. Pera aí, pera aí. Vou mostrar também. Maninho, época Pelanza. Oh! Caraca, tá com a franjinha lá. Eu fazia. O franjinho... Que onça, rapaz. O Cris tá prontinho pra ser um gogoboy aqui. Quando você citou o Pelanza no vídeo, eu falei, não, eu preciso chamar ele. Eu chamei ele, ele humildemente, obrigado, mano, respondeu, topou estar aqui hoje e topou fazer uma transformação em você. Parece mentira. Os caras para a sua cabeça. Mas para, agora eles querem que eu transforme ele em Pelanza, mano. Ah, fica com aquela piru... Mano, você vai me transformar em Pelanza? Você podia transformar os caras em Pelu, em Coba... Aí, ó, o Cris já tem a altura do Pelu, tá? Eu não conheço muito a galera da banda, que eu não cresci, né? Ele cresceu nos Estados Unidos. Mas eu tô ligado na moda restart, que foi das calças, isso aí, eu tô ligado. Já tem um topete. Aí, já era. Pronto, Coba. Já era, Coba. Já era, deixou. Deixou, a gente vai ver a restart aqui agora. Vambora agora. Faltou um moirinho, mas tudo bem. Eu sou o Coringa, tá, mano? O Coringa. Se for o que vão, vai precisar de mais uma peruca e não tem, mano. Só pra ser igual, eu acho que você devia ir assim. Nossa. Uou. Você tá o Pelado agora. Você foi zoado pelo Pelanza. A peruca já tá aqui, ó. É, a peruquinha é do Bola. A peruca? Porque é a única. Essa peruca é a peruca que deixa o Rafa com o Tom restart. Essa é a peruca, não? Aí, Rafa, tem até uma franjinha já, rapaz. É, então, essa é a ideia mesmo. Ele parece a ver. Aquela boleta do Scooby-Doo. A verão? Quanto tempo vocês ficavam fazendo cabelo, mano? Cara, era bem uns 40 minutos antes do show. Como assim, mano? Tinha semelhado o olho, spray pra caramba. E aí, ainda suava no show, aquilo derretia, pegava no olho. Fazia essa barba, Rafa, hein? Nossa, barba não. Mas tem que tirar. Tinha barba ou não tinha barba? Eu não tinha barba. Tem barba hoje em dia. Antigamente não tinha barba. Como é que vai ficar? Ô, meu parça, eu tô careca. Eu tô careca. Amigo, você vai virar o Pelanza. Mas imagina eu careca sem barba ou barba, é a única coisa que sobrou de pelo aqui. Tá parecendo o Bruce Willis. Amiga, espuminha. De Osasco, né, mano? Olha que maravilha. Passa a espuminha aqui, hein? Nossa, eu vou ter que tirar. Agora eu senti que eu vou ter que tirar a barba mesmo. Olha que eu tava zoando. Passa a espuminha. Eu vou tirar a barba de verdade, mano. De verdade mesmo, de verdade. Fecha a boca os lábios aqui, ó. Fecha os lábios pra não ir na barba. Passa o bigode. Coloca o lábio pra dentro. Lábio pra dentro. Isso. Rafa, eu não sei fazer a barba porque eu não tenho. Por isso que ficou meio cagado. Olha, ele vai tirar a barba mesmo. Que maravilha. Ah, ele tirou mesmo. Olha, olha, ele tirando. Olha, olha, olha. Rasga a peça, vai rasgar a peça, mano. Olha, olha. O Rafa bruto, bruto, bruto. Ele tá pistola, tá pistola. Ele tá puro. Eu vejo, eu vejo a raiva no olhar. Ele tá triste, ele tá triste. Você tá passando na vontade, vai dar pra ver seu dente, o crânio, né, Gabuco? Acabou a gelente aqui. Virou, virou, deixa eu ver. Uau. Uau, gatão. Amor, eu te falar o sério. Sério, você tá uma... Boa. Vin Diesel, Gordo e Buda. Olha o que ele vai usar aqui. Vocês estão me zolando mesmo, mano. Vem cá. Que tamanho é que é essa daí? Essa aqui é da RP. 16 anos, ó. Como assim? É, porque eles eram adolescentes. Da época, ele subiu um pau com essa aqui, a RP. Oi. Olha, é delícia, hein? A gente podia render outro vídeo de você depilando o corpo. O que é isso? Mas com cera. Com cera. Você só quer acabar comigo. Com a mão, vambora. Vai precisar de ajuda. Nossa. A beck vai ser feita. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Nossa. Essa peruca é uma loucura. Nunca entendi ela. Olha, olha. O que a gente tem que colocar, mano, de boné? Tem que ser uma barreta, não? Pra ficar... Pode ser também. Tem que ser uma barreta pra cima, assim, ó. Vamos escolher o look aqui. Tem que ser calça colorida, Psy, ó. Aqui, ó. Quem que mandou você comprar uma jaqueta dessa? Tá com a mão mesmo. O cara nem usa. Nem usa. Coisa que eu compro só pra ter a coleção. O que que você acha? Acho que rola, hein? Color block total, né? Total. Tem uma calça amarela, um jaco... Pode escolher. Pode escolher. Com boné, com boné? Ou não? Deixa eu ver como fica. Nossa, olha. É azul com amarelo, hein, mano? Já vê o meu look também. Enquanto o Rafa coloca a peruquinha ali, ó. Vermelho. Vermelho. O que que tá acontecendo aí? Ele tá escolhendo a minha calça. Tem que ser essa na rua ou não? Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Ô, John, olha isso, mano. O que que é isso, Rafa? Por que eu não fiquei bonito igual o John? Olha o moleque, mano. Viva isso de trás. Você tá ridículo, mano. Coloca, coloca. Aqui mesmo? Isso, deixa eu ver. Ô, não entra, mano. Não entra. Olha o pior que tá colocando a calça. Pior pelança do mundo. Tá só um mano aqui, caralho. Aí, aí. Caralho, tem que colocar a calça no umbigo, mano. Na moral. Olha isso, ó. Não, é porque senão não fica certinho. Todo mundo é estiloso e o Rafa é uma merda, mano. Não, então. Não tô entendendo. A camiseta te prejudicou, cara. Foi a camiseta e a barba que me prejudicou. Porque é a minha barba. Minha barba é o que dá o toque. Pera aí, Cris. Esse é o toquezinho? Esse é meu. Caracas. Você usava também, show? Usava, mas esse tá 100 graus. Se eu colocar meu óculos, você não vai enxergar e nada. Vai cair. Nossa. 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 Engrava uma dinha na franja. Vou apresentar pra vocês a banda sucesso dessa nova geração. É a Restrote. Se liga. Podem vir, viu, meus artistas? Primeiro. Esse é o Pelusco. Segundo, o Globa. O último e o melhor. Pelanca. Você é o Pelanca. Qual que é o nome dele? Pelanca. Pelanca. Eu tô embalado a vácuo nisso aqui, meu parça. O que aconteceu mesmo? Olha isso aqui. Eu pensei que eu tava me agressendo, mano. Se liga na Pundi. Pelanca. Eu acho que falta a gente bater uma foto de como a gente era e tirar uma foto de vocês três piquem. Isso. Nossa, refazer a foto restart. Vamos refazer a foto restart? Vamos refazer. Bora. Bora. Qual foto restart a gente usa? A gente precisa pegar um lugar... A que eu gosto é aquela dos banquinhos. Ah, dos bumbos. É. Deixa eu ver, Rafinha. Aqui, ó, parcinha. É assim, ó. Olha lá, a formação. Como que era. E como que tá agora. É assim? É isso, a pose? Isso, isso. Vai, abre mais a perna. Você cruzou as pernas. Uma mão pra frente, outra pra trás. John tá certo. Abre mais as pernas, Rafa. Olha, mostra as bolas, mano. Vai estourar a calça. Vai estourar a camiseta. Assim tá mais. E o Pelanza, fazendo tominhas. Perfeito. Fechou, é isso, mano. Três, dois, um, e... Tá hora, hein, mano. Nossa. Que da hora. Gostei, hein. Gostei, hein. John, Pelanca, obrigado. Pelanza, obrigado. Eu que agradeço, hein. Foi muito divertido. Espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti nessa transformação, gente. Do caramba. Obrigado por terem assistido até aqui. Esse foi o Daily Vlog de hoje. Vai deixando o like aí. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho, porque é vídeo novo. O que, Rafinha? Todo santo dia. Todo santo dia. Uau. Pelanca. Fui. Vai, todo mundo junto. Eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração Ele sobra de por ti Uma bela melodia pra você ver Que eu ia te falar Que eu não coloquei essa música E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar Agora, agora E eu vou te esperar Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Te levo comigo Que desfecho incrível Eu vou no meu lugar Pra dia em frente 길 Eu vou te esperar